Oi, eu sou a Ludmilla Dyer, diretora e produtora do filme Eu. O Eu, apesar do nome, ele não é apenas sobre mim. Eu conto um pouco da minha história, mas o Eu é sobre todos nós. Principalmente para aquelas pessoas que, assim como eu, em algum momento da vida passaram por uma situação difícil, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel, se sentiram só e sem esperança. O Eu é um abraço amigo que eu gostaria de estar dando para quem se sentiu assim. Essa história, ela fala sobre saúde mental, né? Que é um tema que era um tabu até um tempo atrás e agora as pessoas, ainda bem, elas estão mais confortáveis em falar sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai abrir a porta para ajuda, né? Eu quanto mais falo sobre isso, mais eu sinto que eu me curo, que eu me fortaleço dentro da minha própria vulnerabilidade, eu me fortaleço, eu abro portas para a comunicação e para a verdade. E eu acho importante a gente falar sobre saúde mental. A gente está num momento da vida que a gente precisa de informação para poder evoluir, para poder melhorar, para viver melhor, para viver mais feliz. Então, a gente vai continuar aprofundando essa mensagem. E eu quero muito dividir isso com vocês, porque toda essa ajuda que eu recebi, eu acho que tem que ser passada para frente. Eu convido vocês para assistirem o Eu, que está disponível na Aquarius. Eu sou a gente que está disponível na Aquarius.